Ei, aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais uma Gameplay E dessa vez eu estou trazendo a minha Gameplay de terror para o canal chamado Monstro Então ajusta a poltrona aí na melhor posição e não vai ser nada fácil Vamos lá Já estamos aqui, logo de início parece que está aqui dentro de um quartinho Esse game galera, não sei como foi que aconteceu A gente está dentro de um navio, tá? Um miseria dentro de um navio Aqui tem um item fusível Está meio escuro, lanterna O bagulho vai ser louco galera, como é que pega a lanterna aqui? Opa Aqui acende as luzes, muito bom E parece galera, que dentro desse navio Tem uns bichos que já sabem, né? Oi A gente tem que procurar uma saída galera Como sair desse Miserento desse navio Uma porta aqui Opa, isso é bom Lá vem mais item Vai ter que ser uma lâmpada ali, mais fusível Tudo vazio aqui Olha Muito tenso galera Vamos subir aqui Tenso demais Nossa Eu juro que eu Olha Sai do navio galera Mas infelizmente Parece que Aqui Aqui em cima não tem nada pra gente Olha Olha o mazão A gente está no meio do nada galera Vamos descer Vamos ver se a gente acha um No meio de transporte, né galera Já tem que ter Miserento Tinha que fazer esse barulho todo Opa Aqui achei mais item Aqui é uma Opa, alicate Isso é bom Mas não pega Ali é uma torneia Velho Galera Eu estou toda arrepiada aqui Que é aquilo ali Que é aquilo ali Que é aquilo ali Vixe Olha galera Extintou Olha Achei tipo O mapa aqui Do navio Galera Carga Aquele lugar ali Está verde Eu acho que é bem por aqui Viu galera Que é check 1 Olha galera Achei o Sabe Achei o submarino Galera Tem que achar Isso aqui é lá do painel Bateria Luzes E aquele primeiro ali Faz com alguma coisa Para dar ignição Galera E agora Não tenho nada ainda aqui Aqui é fler, né Fuzível Fuzível Não precisa Caixa de ferro Ferramenta Que não pega Nossa Galera O meio Daí A gente sair daqui Já arrumei O negócio É encontrar O que é Merda Opa Sai 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 Começa Começa Vai 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 Que aquilo ali Mata Galera Se é quente Vai Miserento Vai 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 Ai 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 Que merda Como é isso Aqui Véi Ah Véi Num Bola Mais uma Porta Aqui Minha Lanterna Véi A luz A bateria Acabou Véi Opa Sai 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 Galera Pense No Pônico Véi Galera Isso Aqui Véi Que Rumba Isso Aqui Véi Misericórdia Galera Quem foi Que Arrombou Isso Aqui Véi A Opa A Ai Amor O On A O O O O Obrigado.